Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Entre um episódio e outro, eu vi algumas possibilidades. A primeira possibilidade é de transformar a Epirus em um possível vassalo, tá? E sim, nós queremos fazer isso, mas pra isso nós temos que melhorar a relação com eles. Deixa eu chamar esses caras aqui de volta. E a mesma coisa aqui com a Albany. A Albany eu tô com quase nada de Improved Relations com ela e ela quase aceita a vassalização. Então, é possível vassalizar esses dois caras simplesmente batendo um papo com os caras, né? Por enquanto, a Albany é um pouquinho melhor, porque ele é garantido por Veneza e aliado de Genoa. Então, não acredito que os outros malos vão entrar metendo a cara assim, right away, contra a Albany. Agora, a Epirus tá numa situação um pouco mais complicada, porque ele é aliado somente de Sili, tá? E Sili provavelmente pode simplesmente declinar qualquer coisa deles aqui a qualquer momento. Então, enquanto isso tá rolando, uma das coisas que eu tava olhando aqui, galera, é o seguinte. Nós estamos com uma relação diplomática a mais, tá? Nós temos essa aliança inútil aqui com o Luca. Eu peguei essa aliança aqui no início, era pra proteger o Luca de alguém atacar ele. Eu já nem me lembro mais quem. Mas o fato é que nós podemos sair fora disso aqui. O Luca é aliado da Alça, de alguma forma. Então, realmente eu não preciso brincar com isso aqui. Fora que o Luca, de alguma forma, ainda continua também na... Ainda continua na GRE, né? Interessante. Então, o que nós vamos fazer aqui, galera? Agora nós temos aliança com Áustria e Polônia. Eu não acho que os otomanos metem a cara mais. Bem como eu não acho que uma colisão militar se formaria tão facilmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a relação com esses caras, tentar vassalizar eles, porque eles estão na região aqui dos otoderps. E, eventualmente, atacar os otoderps, tá? Inclusive, deixa eu ver isso aqui. Você tem um claim aqui, né? Você tem um core aqui e um claim aqui. Interessante. E você? Tem um core aqui e um claim aqui. Bem interessante também. Lembrando que isso aqui tem os bizantinos. Então, é melhor libertar os bizantinos que qualquer outra coisa aqui. Let's go, galera! Vamos fazer o que a gente tem que fazer. A primeira coisa é pegar esses soldados. Na verdade, vamos pegar esses soldados. Vou trazer pra cá. Seis regimentos ali é o suficiente. Isso aqui também é o suficiente. É só posicionar esses caras, tirar esses barcos dali. Barcos. Acho que tá de boa. Olha os otoderps. Meu Deus! 25 alimento de combate e 3 revships. Força naval dos otomanos tá bem alta. Bem alta. Deixa eu declarar essa guerra aqui de uma vez por todas. Eu vou declarar como Take Siena. Não vou levar... Não vou... What? Não, não quero... Não transfira a 20 power pra mim. Eu quero declarar guerra em você. Sai pra lá. Eu quero declarar guerra em você. What the fuck? Por que que você não cancela? Why? Ah, só em 8 de dezembro, ok. Tá bom. Na verdade, já cancelou. É que eu só posso declarar guerra depois mesmo. Enquanto isso, então... Vamos começar já a trabalhar nas relações com esses caras. Primeiro com a Albânia. Beleza. Let's go. Declarar guerra em você. Take Siena. Eu não vou chamar ninguém. Não preciso. Ah, let's go. Perfeito. Vocês vão vir pra cá. E daí você vai... Vem pra cá, direto. Você vem pra cá. Deixa eu ver isso aqui. Dia 15, dia 15. Beleza. Ok. Poderia ter manipulado isso aqui um pouquinho mais pra gastar o Manpower dos mercenários ao invés do meu. Mas não precisou. Na verdade, precisaria. Não, não precisou. Os mercenários entraram no meio ali de boa. Ok. Shift Consolidate. Deixa eu tirar alguns caras daqui. 4 regimentos. Perfeito. Vem pra cá. Legal. Isso aqui já era também. Você. Vem pra cá. Você. Vem pra cá e pronto. Ok. Sem torrar Manpower nessa brincadeira aqui. Pronto. Todos os navios estão aqui? Ainda faltam alguns. Nápoles já tá bloqueando essa região. Legal. Obrigado, Nápoles. Tamo junto. Eu preciso de mais navios de transporte. Com certeza. Eu tenho espaço pra mais um. Ok. Por favor, faça um navio de transporte aqui. Você vai vir pra cá? Sério? Isso aí não precisa. Eu realmente tô de boa aqui em Nápoles. Tá bom. Já que Nápoles vem, eu vou tirar esses mercenários daqui. Não quero ficar sofrendo atrito à toa aqui. Não. What the fuck? Áustria é Great Power. Nápoles. Eu não preciso de você grudado em mim. Fica de boa aí. Não gasta Manpower em Nápoles. Esse Manpower aí pode ser precioso. Na real, se você quer gastar Manpower... Vem pra cá. Vem pra cá. Você faz questão de gastar Manpower e vem pra cá. Pronto. Obrigado. Gasta aí que é nóis. Isso aqui... É, eu posso pilhar isso aqui de forma um pouquinho mais efetiva. 26 Supply Limit. Legal. Vamos pilhar isso aqui um pouquinho melhor. There will be Blood. Ok. E agora a gente tá pegando uma grana ali. Legal. Gosto disso. Beleza. Ok. Tranquilaço, galera. Tranquilo e tranquilo. Isso aqui é um forte inútil aqui no ali. Ok. Beleza. Isso aqui tá indo. Isso aqui já demora um pouco. Próxima técnica vai dar 20. National Taxi Modifier. Tá bom. Por enquanto, nada demais acontecendo. Só essas coisinhas aqui. Posso construir mais um? Na verdade, posso. Quero eu construir mais um? Na verdade, eu acho que eu quero. Só em One Conner. Ele tá de boa. Acho que aquilo ali sai. Acho que aquilo ali ia acontecer. Os avios ainda estão parados ali. Beleza. Por favor, venha pra cá. Vocês também venham pra cá. Reuni todos os meus navios. Legal. Vem pra cá. Legal. Deixa os navios de transporte aqui. E você vai proteger o comércio em... Genoa. Que de alguma forma, Genoa controla a maior parte do Trade Power aqui. Agora eu passei. Perfeito. Boa. 110. Beleza. Legal. Navios de comércio fazem a diferença. Cara, vocês estão atacando o cara errado. Vocês não tem que atacar a Valáquia. Tá zoando, pô. Tá zoando. Porra. Completamos isso aqui. Eu nem me lembro o que que era. Mas aparentemente completamos. É nóis. Obrigado. Thank you. Mais alguma coisa pra gente fazer? Não. Ok. Quero vender títulos? Não. Tá suça. Laca. Já não deu tempo de anexar a Nápoles. Assim. Só uma dúvida mesmo. Provavelmente deu. Mas eu não vou anexar a Nápoles. Tá. É. Na verdade já deu sim. Eu não vou anexar a Nápoles antes de pegar os clãs deles. Tá. Isso aqui. Enfim. Eu tenho que aproveitar isso aqui. Eventualmente eu vou ter que declarar essa guerra. E enfim. Passar o carro nesses caras. É a vida. O problema é que esse grupo aqui é muito forte. Só que cara. Meio que dá, hein. O problema é a Inglaterra se envolver. Cara, a Inglaterra é muito chato. Ah. Não gostei disso aqui. Eu tenho que perder 50 pontos de iniciativa. Eu não tô afim. Vou perder 50 pontos diplomáticos. Só vou esperar um pouquinho. O que que rolou? Oh no! Meu advisor morreu. Obviamente o cara da moral, né? And maintenance, lean force, limit. Vamos ver o cara da disciplina, vai. Quero clicar aqui. Aliás, aqui. Próximo tic vai dar. Certo? Ainda não? Preciso de mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. O problema é que eu acho que esse evento vai ser auto-resolvido. Pronto. Ok. Cliquei. Não quero gastar aqueles pontos ali. França fazendo zoeira. Pera. What? Não. Não é tão zoeira assim, não. Galera, eu esqueci de clicar aqui, né? Oh, crap. Eu esqueci de pegar isso aqui. Não. Vamos pegar isso aqui. Porra, meu. Quase que eu esqueci mesmo. Quase não. Na verdade, eu esqueci, né? Só que agora eu lembrei. Ok. 10 pontos administrativos ou 50? 50. Inflação é só um número. Wow. Talvez não seja exatamente só um número. Eu precisaria do cara pra diminuir a inflação aqui. Eu não tenho. Posso chutar alguém? Posso. Esse cara. Ah, tá de boa. Tá de boa. Não vou chutar ninguém, não. A terra formando a União Europeia. Tipo isso. Você vem pra cá, por favor. Por que raios de motivo esses caras estão com medo? Não faz sentido nenhum. Vocês, por favor, protect me in general. Ah, mesmo vocês sentados aí, eu ainda tô ganhando coisa. Interessante. Os caras não tão protegendo. Tão aqui paradinho. Com medo. Fingindo que tá com medo. E é isso. Hello there. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Você me dê grana. War Reparations. Transfer Trade Power. Give Up Claims. Talvez Give Up Claims não. Mas sim Enrivery. Perfeito. 9 de Prestígio. Legal. Pronto. Ok? Passar bem. Muito obrigado. Até mais. Pode ir embora, galera. Vamos voltar aí para os lugares que vocês estavam. Meu Deus. O cara tem um cara de 3 de Seed. Não. Tá zoando? Vem cá, pô. É, vem cá. 3 de Seed, cara. 3 de Seed é 3 de Seed. 3 de Seed é lindo. Olha lá. Ah, não. Não, não, não. Meu aliado. Meu futuro vassalo. 2 de Seed. Albânia será lembrada e será vingada. Isso não vai ficar assim, não. Deixa eu ver se ela é da religião certa, correta, não é? É. Isso não vai ficar assim, cara. Não vai. O cara pegou ideias religiosas ainda, hein? Manpower, Recovery, Speed, Forte, Difference. É uma ótima marcha. Não vai ficar assim. Isso aqui não vai ficar assim. Outro derps? Não vai. Não vai, meu querido. Pior que eu não sou o controlador da Cury agora, né? Para chamar uma cruzada. Meu crap. Tá bom. Não vai ficar. Esquece a Albânia e ela morreu. Não. Os outros derps vão pegar só esses dois. Aqui, provavelmente. E essa guerra aqui vai demorar. Isso é uma guerra bem chata contra os outros derps. Posso declarar guerra neles? Não, né? Eu não tenho claims. Eu já pedi para meus amiguinhos fazerem claims? Já. Já pedi. Faz claim aí. Faz claim aí. O que é nóis? 100% contra o Ferraro, ok. Ferraro, eu posso declarar guerra? Na real, posso. Bloqueio de portas é meio inútil. Mas isso aqui é interessante. E Provence e Florenza vão vir. Sabe o que isso significa? Mais dinheiro para nós. O único problema de enfrentar... Ah, você perdeu essa província de cara. Então, não é problema nenhum enfrentar você. Tem fortes aqui e aqui, ok. Ah, só preciso que isso aqui caia. Ok. Muito obrigado. Passar bem. Deixa eu reposicionar. Na real. Na real. Essa guerra aqui eu meio que posso declarar ela já. Take Ferrara. Eu tenho um regimento. Isso aqui é um Force, não é? É um Force nível 800. Salvo engano. É. Exatamente. É um Force nível 800. Tá. Eu acho que essa guerra aqui rola declarar agora. Definitivamente rola. Vou declarar isso aqui de uma vez por todas. Conquest. Por que que eu não tenho um diplomata? Você tá zoando, pô. Pronto. Agora eu tenho um diplomata. Declarar War. Conquest. Lorenz, você é aliado de quem? De Ferrara somente. Interessante. Vou chamar você como Kobelid. Direito. Legal. Declara aí. Pega esse cara aqui. Sabia que esse cara ia correr. Eu preciso de um líder aqui. Qual que é o meu líder que tá aqui? É o... Ele tá sem líder. What? Cadê os líderes? Tem um aqui. Cadê o outro? Tá aqui, né? Ser inútil. É o Xistos. Então, Xistos, por favor, venha pra cá. Ok? Agora sim. Tem que pedir acesso militar desse cara. Esse acesso militar aqui não me adiantou em nada. Sério que eu não consigo vir pra cá? O pior é que eu não tenho acesso militar nenhum que me faça ir pra lá. Os navios de Nápoles aqui estão levando uma surra. Ok. Quase peguei toda a grana daqui, daqui quase toda a grana também. Beleza. Eu preciso bloquear o outro lado agora. Você, por favor. Venha pra cá. Vamos bloquear aquilo lá. Eu eliminei a maior parte do exército desses caras, então... Eu não acho que eu vou ter problemas. Eu preciso fazer essa Seed aqui. Vou fazer isso aqui pra esses caras não fazerem mais exército. Come on, guy. Chega aqui. Ok. Tem um regimento lá. Vou pegar a travessia, infelizmente. Não, não peguei. O cara conseguiu fugir. Come on. Ok. Agora você corre gritando, hein. Antes que esses caras façam zoeira, eu já tô bloqueando esse lugar. Falta um regimento lá. Tá zoando. Tá zoando. Ufa. De alguma forma você consegue lá. Boa. Então vai. Então vai que nós vamos precisar de você. Eu consigo ir ali também pra esse cara não ficar fazendo exército? Não. Muito obrigado pelo seu acesso militar. Eu não preciso mais. Na real, se eu pegasse acesso militar e fleet rights, eu consigo fazer Seed aqui. Ah, os caras fazendo zoeira lá do outro lado do universo. Ok. Isso aqui vai demorar um pouco. Essa Seed aqui também é uma Seed muito chata de se fazer. Os caras estão perdendo tempo aqui em Bull, Bull, whatever. Pera. Lê seu... Não. Você só tá sentado lá à toa, né. Ok. Esqueceu a Albânia. Ela morreu. Não morreu, não. Tá vivona. Tá vivona. Inclusive os autodurps estão perdendo a guerra. Agora os autodurps vão perder a guerra? Provavelmente não. Olha o tamanho desses exércitos. 23. Cara, ele tem 34k de exército aqui. E 20k aqui. 34 e 20. Adoro como o gerenciamento de manpower dos caras é insano. Vocês estão vendo isso? Por mês os caras estão perdendo um de manpower. Perdi o cara do Trade Efficient, se não me engano. Deixa eu pegar o outro. Eu tô com 15 relações a mais, aparentemente. Por que mesmo? Por quê? Ah, Luca. Luca é meu aliado. É isso. Eu ia desfazer essa aliança. Eu esqueci. Cara, me odeio agora. Com todas as forças. Sorry, Luca. Mas você tá custando um ponto diplomático, pô. E eu já era muito pouco ponto diplomático por mês. Então, sorry. Sienna tá querendo se entregar. Na real, Sienna. Você pode se entregar agora. Deixa eu só ver uma coisa. A galera meio que não gosta se eu pegar essa coisa aqui, né? Vamos só... Eu não tenho show strength ou nada do tipo. Reparations, transit rate power, grana e driver. Pronto. 9 de prestígio. Eu tenho 97. Posso usar esse 9 de prestígio pra alguma coisa. Prestígio, geralmente, é bom utilizar em vassalos. No caso aqui, Nápoles. Nápoles. Você tem um débito de 178 só? Uau. Só isso? Uau. Que pouco. Deixa eu pagar isso aqui. Legal. E dá um placate. Pronto. Legal. E agora eu quero o seu trade. Muito obrigado, Nápoles. Muito obrigado. E agora a gente termina essa guerra aqui. Perfeito. Ok. Eu acho que eu fiz pá separado com a escada. Espero que eu tenha feito. Posso chamar aliados? Não me interessa. Esses aliados aí realmente não me interessam. Deixa eu só olhar uma... Uh! Alugaram um exército, né? Você tá com 82 de improvements. Você tá com 93. Você... Tá. Eu vou deixar um desses caras. Eu já tenho core favors com você. Se eu não me engano, 37. Bastante coisa até. Com o seu eu tenho dois. E com a Polônia eu tenho três. Tá. Curry favors com você, eu acho, Áustria. Porque eventualmente eu vou atacar a Veneza de novo. E você vai ser um forte aliado aqui. E a Ritsu. Eventualmente eu pego a Ritsu, mas não preciso agora. Valeu, Miraboli. Estamos juntos, meu querido. Até mais. Bom descanso aí. Qualquer coisa. É isso aí. Eu não vi se eu ganhei três de inovativeness pegando aquilo ali. Espero que eu tenha ganho. Ganhei. Espero que eu tenha ganho. Tomara que eu tenha ganho. A galera só tá colocando exército por aí. Olha a quantidade de exército que tem aqui. Uau. Ativa o negócio aí. Qual que é o forte difference daqui? Nada. Zero por cento. Boa. Aí sim. Agora eu vi vantagem. Pelo menos os caras não estão bloqueando, né? O fato dos caras não estarem bloqueando aqui, torna essa siege aqui, tipo, infinita. Bem diferente de eu estar bloqueando aqui. Essa siege aqui é infinita porque aqui tem forte difference. Olha só. Forte difference. E... E eu quero isso aqui, eu acho. Dá esses dois de arm profissionalismo aí, com certeza. Aqui tem quanto? Menos onze de forte difference. Ok. Ah... De novo esses eventos? Para com isso. Pela ideia de influência, ok. Pode ser isso aí. Tanto faz. Ah... Production... Ah, eu ainda não tenho workshops. Não sei se eu vou fazer isso aqui em algum lugar. Urbino. Urbino não me interessa. Isso aqui. Esse lugar de 500 aqui não me interessa tanto assim. Zero dezesseis me interessa. Faz aí. Zero dezesseis do Katos a mais. Vale a pena, galera. Tá. No início do jogo vale a pena. Preciso terminar isso aqui. Preciso vir aqui tirar esse cara da guerra. Tem alguém te atacando a mais? Não, não. Só eu. Ah... Maldita siege infinitas. Abaixaram aqui um pouquinho. Para 57, hein. Para começar a fazer efeito. Ah, e obviamente brick walls agora. Ok. Finalmente você. Isso aqui é um Forge nível 2. Eu quero... Dalmatia. Eu vou ficar segurando isso aqui. Nápoles caiu para 36 de alguma forma. O que que rolou? Ah, batalha naval. Meus navios machucaram um pouquinho, mas eu capturéi um navio dele. O que é interessante. Esperar o tique mensal. Boa. Essa siege aqui também já caiu. Deixa eu passar isso aqui para Dalmatia. Perfeito. Fortes. Tá. Na real. 18, 19K. Eu tenho 3, 5, 6, 11, 14. 5, 16. Eu precisaria de todo o meu exército para chutar a bunda desses caras, né? Eu acho que eu vou deixar esse perdendo tempo com o SIGES. Deixa eu olhar de cá. Só tem a capital, né? Ok. Espera aí. Para cá e para cá. Vocês vêm para cá. Esse cara já está sendo bloqueado. Esse bloqueio aqui é inútil agora. Vem para cá também. Ok. Thank you very much. Isso aqui provavelmente eu peguei quase toda a grana desses lugares. De fato. Perfeito, então. Ah, tem aqueles dois lá em cima. Olha o guarda. Preguiça de fazer SIGES aqui em cima. Ah, eles têm 5K ali. Bom saber. Isso aqui é saluço. Revolta. Sérbio and Separatists. Tá, quem sabe eles não cuidam daquilo lá, né? Espero que eles cuidem. Ok. Friends, quer sair da guerra. Eventualmente, friends. Nós vamos aceitar uma paz com você. Algo... Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. And Rivalry. And Rivalry. Doze de prestígio. Grana. E War Rapp. Na verdade, eu preciso de transferir trade power aqui. Aqui eu preciso. Aqui é importante. Grana. And Rivalry. Alguma coisa assim. Tá. Minha Páscoa você vai ser alguma coisa assim. Ok. Deixa esses caras chegarem no ponto deles aqui. Tentar tirar esses caras da guerra. Os papais. Palatinate, etc. Legal. Tentar tirar esses caras juntos. Pra esses caras não virem fazer essa cinge aqui. Ou não ver. Isso aqui tá sendo bloqueado, certo? Mais três. Com bloqueio. Isso aqui, em teoria, é pra cair bem rápido. Talvez até mais rápido do que aqui. De fato, tá indo. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente vai terminar essa guerra. E, infelizmente, não dá pra gente fazer nada em relação à Albânia, né? Contudo, os autoderms vão ter que vir aqui com... What? Veneza... Veneza não protegeu, cara. Veneza não protegeu a Albânia. Quem protegeu a Albânia foi só a Genoa. Que está sendo atacada agora por Milão. Milão pegou e aproveitou a situação aqui. Entrou em guerra contra duas nações. Cara, você consegue fazer isso aí? Em teoria, Savoy e Genoa não deveria ter mais exércitos que você. Cara, interessante as movimentações aqui. Ok. Vou encerrar. Passe um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço do Acre. Até mais. Tchau, tchau.